Autoriza Jailson Macedo Freitas, está valendo o primeiro bairro do ano. Saída de bola do Bahia, Kaique, reclama de uma falta e o Jailson marcou. Zé Rafael, perna direita, ganhou na barreira, sobra do Vinícius, a pancada de longe, direto pela linha de fundo. Escapaste com a bola dominada, no caso o atacante da vitória do Bahia que foi derrubado. Vem o Bahia, cruzamento, a bola foi desviada, temos o primeiro escanteio do jogo. Na direita, faz o cruzamento, o Fernando Miguel com tranquilidade para pegar a bola. Esse é para ele, o Edgar Júnior dentro da área, cruzamento, para o Edgar, o Jailson sobe de cabeça, passa lá de trás. A presença de Jailson, olha o cruzamento, a bola foi direto para o gol, direto para fora. Vinícius para o Nino, voltou no Vinícius, fez o cruzamento, a bola foi desviada, toque de cabeça! Vem o Dominguel, recebeu! Olha mais uma vez, a cobrança ensaiada, a bola foi desviada. E no toque de cabeça, o Fernando Miguel se esticando no outro ângulo! Tem escanteio Bahia, no cruzamento. Afasta lá de trás da zaga do Vitória, Elber joga na área. Bola muito forte, vai direto pela linha de fundo. Agora sim, Neilton, faz o cruzamento. Mena consegue afastar lá de trás. Passou por todo mundo, chegou no canu. Condição legal, cara a cara com dobras, defendeu o goleiro do Bahia! Vinícius, recebeu! Chega Nino Paraíba recuperando a sobra ainda do Vitória, Neilton! Olha esse lançamento, a bola que gol, com uma condição legal, bateu muito mal! A defesa do Douglas sobrando com o Denilson, o Nino foi esperto, mas a sobra com o Neilton. Neilton, de perna direita! Que pancada para o gol do Neilton! Esse é o Nino Paraíba. Ele olhou para a área, mas o Edgar Júnior não entrou. Que lançamento! Lá na direita, para o Iago! Chega a marcação por baixo, colocando para fora. Passou pelo segundo, entrou na área, tentou mais um drible, caiu, pediu o pênalti. O juiz disse que não houve nada. Você vendo mais uma vez a jogada dele. Ele vai saindo de três no quarto, ele tentou colocar entre as pernas. Brian tem liberdade aqui pela esquerda. Faz o cruzamento, sobe de cabeça para afastar o Lucas Fonseca. Sobra do Ramon, arriscou, mas houve desvio. É escanteio para o Vitória. Ago, cruzamento, consegue afastar o Lucas Fonseca. Adiantou, passou pelo Neilton, arriscou, muito mal. Bola longe do gol e aí ele recebe vai do torcido do Vitória. Brian vem passando na esquerda, Rainer, fez uma confusão dentro da área, soltou para o Denilson. Douglas defendeu, voltou para o Denilson! Gol! Faz a confusão na área do Bahia, soltou, com a boa defesa do goleiro do Bahia. E depois o Denilson batendo. Rainer, dando assistência para o Denilson. Douglas tenta salvar, mas a sobra do Denilson. Na primeira não deu, a bola voltou, bateu nele. Tive até a impressão que teria batido no braço, mas... Ameaçou na primeira. Na segunda ele fez o lançamento, na segunda trave. Tem três na marcação do Rainer. Olha a habilidade do Rainer. Brian voltou com o Rainer. Foi para cima da marcação do Nino Paraíba. Recuperação boa do lateral do Bahia, mas o árbitro entendeu que a bola havia saído. Neilton, tem duas bolas em campo. Faz o cruzamento, toque de cabeça! Passou muito perto e aí o Denilson não estava nem olhando para a jogada. De duas bolas em campo aqui que tinha no momento da cobrança de escanteio. A bola que está sobrando no campo, para o jogo. Não conseguiu dominar a bola. O Douglas teve que salvar. Bola na primeira trave. Foi desviada. Brian consegue afastar. Vem o Bahia. Condição legal. Tinha jogador do Vitória caído dentro da área. Finalização muito ruim do Edgar Júnior. Lançamento para o Canu! Estava impedido. Recebendo mais uma vez. Roberto, não sei não, hein? O Ramon com certeza está impedido. E o Canu? Lá na parte de cima. Vai olhando para dentro da área. Tem Vinícius, de perna à direita. Faz o lançamento na marca penal. Sobe de cabeça o Canu. A abertura de bola lá na esquerda para o Mena. Chegou na velocidade. Cruzamento para trás para o Vinícius. Consegue afastar o William Correia. A bola viaja, o toque de cabeça. Foi do Thiago, direto pela linha de fundo. Vinhou para a bola. Fez o cruzamento. Toque de cabeça. Foi desviada pelo Denilson. Mais um escanteio no jogo. Vinícius, no cruzamento. Afasta de cabeça o Denilson. Dan Lida, na verdade, da São Luís. Encerra o primeiro tempo. De um para o Vitória, zero para o Bahia. Atoriza Jailson Macedo Freitas. Vinícius, partiu. Perna à direita. Goal! Confusão do Bahia! Vinícius! E tem confusão. Jogadores do Vitória vão para cima do Vinícius. E agora confusão generalizada. Jogadores tentando proteger o Vinícius. Tem soco do Canu em cima do Vinícius. Fernando Miguel tenta proteger o jogador do Bahia. Cenas lamentáveis aqui no Barradão. O Canu deu um soco no rosto do Vinícius. Fernando Miguel foi o único jogador do Vitória que tentou proteger o jogador do Bahia. Jogou com o Denilson no Havaí no ano passado. E por isso segura o Denilson. O Vinícius está sangrando. O Vinícius está sangrando aqui. E o Danilo Ribeiro chamou a atenção muito bem. O André Lima tenta apaziguar a situação. Também um jogador experiente. Muitos anos de futebol. Mas o Vinícius está sangrando bastante. Levando ali a mão no nariz. Bastante irritado. Gritando bastante em direção ao Vinícius. Foi uma confusão muito grande. O Jairson Macedo Freitas tem muito trabalho. Sobrou uma mão do Anderson aqui no rosto do Neilton. O Neilton já reclama ali. Virou algo generalizado. Está aí o flagra do Danilo Ribeiro. Trouxe para a gente realmente. A revolta toda do Neilton foi justamente que ele achou que o Vinícius provocou a torcida do Vitória. E ele disse que fez para a câmera. Que fez a comemoração para a câmera. E continua aqui. E ainda chamou a atenção que o Neilton dança muito, né? O Denilson... Olha o Kaique tentando segurar o Denilson aqui, ó. Fica dançando em frente à câmera, em frente à torcida. O que acontece neste momento aqui, é que os jogadores do Bahia acusam que o Fernando Miguel iniciou a confusão quando foi tirar a satisfação com o Denilson. E os jogadores do Vitória, a satisfação com o Vinícius. E os jogadores do Vitória acusam que quem iniciou foi o Vinícius ao comemorar, fazendo a dancinha em frente à torcida do Vitória. E aí ele partiu junto com os jogadores. Olhando para a câmera. Dá para a gente ver aí muito bem agora que deu uma olhada para a torcida. E foi isso que gerou a revolta. Olha o Fernando Miguel chegando. Deu uma segurada ali no Vinícius, chamando a atenção dele. Mas sem agressividade. E aí chega o Canu. Olha como chega o Canu. Os outros jogadores chegam com muita raiva para cima do atleta do Bahia. E aí o Fernando Miguel passa a tentar proteger o jogador. Olha lá. Olha a confusão como fica ali atrás do gol. O Fernando Miguel tenta proteger. E o soco do Canu. Dois socos. Ameaça o jogador. E aí os companheiros vêm todos em cima. Eu acho que realmente é uma coisa muito triste que nós estamos vendo no clássico da paz. O bavi da paz terminou em nada. Escapou do primeiro. Tentou o drible. Gregory chegou na marcação com força. E aí o árbitro marcou falta. É Brian. A batida para o gol fica em cima da barreira. Bola volta com o Brian. Cruza aqui direita. E no Paraíba consegue afastá-la aqui atrás. Entrou na área. Viu a passagem do Mena. Preferiu o cruzamento. E o Brian colocou a bola para fora. O jogo não chegou ao seu final. Cinco jogadores expulsos. E aí o Jailson Macedo Freitas aponta o centro de campo. Final de jogo. O Jailson Macedo Freitas aponta o centro de campo.